FALTA POR AQUI UMA GRANDE RAZÃO Uma razão que não seja só uma palavra ou um coração ou um neio de cabeças após o regozijo ou um risco na mão ou um cão ou um braço para a história da imaginação Podemos, pois está claro, transferir-nos imaginar durante um quarto de hora os séculos que virão os séculos I e II da colonização Depois, depois é este cair na madrugada ardente na madrugada constantemente sem sol e sem arpão FALTA AS TU FALTA AS TU Falta que te completem ou destruam não da maneira rilquiana, vigilante, mortal, solícita e obrigada Não, de nenhuma maneira resultante Nem mesmo o amor não é o amor que falta Falta uma grande realmente razão Apenas entrevista durante as negociações Oclusa na operação do fuzilamento cantante Rodoviária na chama dos esforços hercúleos Morta no corpo a corpo do ismo contra ismo Falta uma flor, mas antes de arrancada Falta, ó Lauterramon Não só que todo o figo coma o seu burro Mas que todos os burros se comam a si mesmos Que todos os amores, palavras, propensões Sistemas de palavras e de propensões Se comam a si mesmos Muitas horas por dia até de manhã cedo Até que só reste o A, o B e o C das coisas Para o espanto dos parvos Que aliás não estão a mais Isso eu espero E o faço Junto à imagem da criança morta Depois que Pablo Picasso devorou o seu figo Sobre o cadáver dela E longas filas de bandeiras Esperam devorar Picasso Que é perto da criança Ao lado da boca minha